Galera, dessas três aqui, particularmente, eu acho essa azul aqui mais bonita, viu? Desculpa a minha lá, mas essa azul, essa azul aqui é mais linda. Desculpa aí, Gilvan, era tua também aquela azul lá, mas pra mim é esse azul, cara. Lógico, se tivesse uma amarela aqui, era amarela. Bom dia, galera, daqui é minha ex-rayabusa preta, minha atual aqui era lá, galera. Muito top, tá com o nosso amigo Gilvan agora, máquina, né chefe? Com certeza. Olha aí, galera, 600 cavalos. Aqui no Pará, dificilmente você vê três rayabusa junto, galera. É porque o pessoal aqui não é muito entrosado. Bom dia, galera, hoje o rolê tá repleto de rayabusa, galera. De manhã cedo já filmei duas. E agora uma raridade, duas brancas. Você aproveitar de qual delas, chefe? Da segunda, da primeira. Dessa aqui, né? Não, aquela ali. Ah, tá. A mais escura. Ela é um branco, um tom mais meio... Eu acho que é porque é perolizado, né? Perolizado, né? Escapamento Yoshimura, top. Pode esquecer da minha também, né? Com certeza, cara. Essa é a principal. Essa é a principal do canal. Tchau, 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 tchau.